No vídeo de hoje eu vou te explicar a importância de você ter consistência nos seus campeonatos de Fortnite e vou te passar algumas dicas pra você conseguir alcançar esses seus objetivos. Pra ilustrar esse tema eu vou usar os replays de um aluno meu que pediu pra eu analisar ele lá no meu servidor do Discord. Então se você quiser que eu analise alguma partida sua, é só você chegar aqui embaixo no meu servidor do Discord e manda lá o seu replay no chat hashtag VOD de partida, que quem sabe em algum próximo vídeo eu dê uma olhada. Então meu aluno Giovanni enviou esse replay aqui do Fortnite Tracker pra eu analisar e logo assim que eu abri eu percebi que foi uma vitória com 20 eliminações. Então eu pensei, bom, esse campeonato ele deve ter ido bem né? E aí no que eu fui ver o histórico de partidas, eu percebi que essa foi a melhor partida deles mas o resto das outras partidas não chegaram nem perto. E é por isso que resultou num top não muito agradável de apenas 1800. Ou seja, hoje ao invés de a gente analisar a melhor partida do campeonato do Giovanni a gente vai analisar todas as outras. Porque eu fortemente prego que você tem que olhar pros seus erros. A partida que é boa, você raramente vai encontrar muitas coisas que você precisa mudar porque ela foi boa, é aquela parada. Em time que tá ganhando, não se mexe. Agora, em time que tá perdendo, daí você tem que fazer algumas mudanças. Em todas essas outras 8 partidas aqui, fora dessa aqui que foi um top 2 né? Foi bem agradável. Todas as outras 8 partidas vocês tiveram um resultado muito inferior ao que vocês poderiam ter. Então vamos dar uma olhadinha aqui da primeira partida deles pra gente entender porque que eles morreram e o que que eles podiam ter feito de melhor. Ok rapaz, estamos aqui na primeira partida deles. E logo de cara a gente percebe que o drop é Praça da Bigorna que é um drop altamente visado. Isso não é uma boa estratégia se você quiser ter consistência no seu campeonato. A não ser que você seja um bom lutador. Porque um drop muito visado, que nem esse daqui, geralmente vai abrigar muitas duplas no início da partida. Nesse caso aqui, não tantas né? Eles só tiveram que dividir o drop com outros dois caras. Mas se você não se garante na luta, cair num drop tão destacado assim pode ser altamente arriscado porque você pode jogar fora a sua partida logo no início. Mas vamos ver como é que vai ser a trajetória de loot deles. Ó, o Giovanni tá aqui nessa casinha farmando, enquanto o Power Amp tá descendo nessa outra casinha. Vamos dar uma avançada e vamos ver qual vai ser a trajetória deles, ó. O Giovanni sai da casa, vem andando aqui por fora e farma alguns barris. Você percebe que ele não tá coletando meds farmando esse barril aqui. Valeria muito mais a pena se ele quisesse farmar meds, farmar essas cercas aqui, farmar a árvore, que vai dar muito material do que ficar farmando esses barris. Enquanto isso, o Power Amp, ele vem aqui por fora e praticamente ignora toda essa região aqui, ó. Todas essas casas aqui que tem loot. Até mesmo a casa que ele tava, ele não terminou de farmar e ele já tá aqui passeando no pier, onde não tem muita coisa. Ele fica andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, não pega nada. E só agora que ele tá entrando nas casas. Inclusive, o Giovanni Luiz, que tava lá naquela casinha, que ainda tinha essa casinha daqui, ainda tinha essa casinha daqui, tinha muita coisa pra lootear nessa região, ele decidiu abandonar e colar com o Power Amp. Vamos dar uma olhadinha na quantidade de loot que eles têm. O Giovanni tá com 5 peças. O Power Amp tá com 10 peças. O Power Amp tem mini pacote, né? Mas não tem big. E o Giovanni só tem um suco. Tá levando duas shotguns, muito provavelmente uma delas, ele vai dropar pro Power Amp. Ó, dropou a tática roxa pro Power Amp. Beleza. Agora, isso aqui foi uma estratégia de drop eficiente? Não foi. Eles perderam tempo demais sem abrir baú. Perderam tempo demais só andando por aí. Não farmaram material, que é importante no drop. Muito importante. E também não tem tanta cura assim extra. Além do mais, eles estão na mesma casa. Eles não estão explitados pra poder lootear o máximo da região. Eles estão os dois na mesma casinha pra farmar os mesmos baús. E essa não é uma decisão muito eficiente. Tinha essa casinha daqui, tinha esse baú. Tinha essa outra casinha daqui, tinha aquela. Essa daqui também não foi tocada. Muito lugar que eles poderiam ter farmado, ao invés de só ficar os dois na mesma casinha, né? Então olha o que vai acontecer em seguida. Ó, o Giovanni tá aqui nessa casinha. Ele escuta alguém chegando. E é quem? O Rix gemida. Rix gemida chegou. Ele sabe que tem alguém dentro dessa casa. E o duo dele tá logo atrás, o Liu Gabi. Agora o Power Up tá aqui batendo o Big, enquanto o Giovanni tá sendo rushado por dois. Vem um por trás. Outro pela frente. Olha a situação que o Giovanni se encontra. Tendo que lutar contra dois. E o Power Up tá o quê? Fazendo nada. Fazendo nada. Não tá ajudando, não tá colaborando. Quando ele chega, o Giovanni já morreu. E agora ele vai ter que lutar contra dois. Então você vê aqui os erros dessa partida. Eles não farmaram direito nem loot, nem cura, nem mats. Eles não ficaram bem posicionados na hora da fight. Você vê que o Power Up tava lá em Narnia, enquanto o Giovanni tava fightando com dois. E esses erros têm que ser consertados, se vocês quiserem ter consistência. Vamos pra segunda partida. Olha só como a segunda partida, o drop deles foi muito melhor. O Giovanni caiu nessa casinha aqui que ele tinha, e o Power Up já caiu já do outro lado. Eles não caíram no mesmo lugar. Enquanto o Giovanni tá farmando uma região, o Power Up tá farmando outra região. Eles conseguem acumular muito mais loot. Agora eu não sei o que que tem com essa casinha daqui. É sempre aqui que o rolê acontece, olha só. Power Up tá sendo ruchado por dois. Logo mais, chega o Giovanni pra ajudar. Sobe aqui, pega o Prozac. E aí o Zac morre. Agora é dois contra um. Olha só a quantidade de materiais que o Giovanni tem nessa partida em comparação com a outra. Na outra ele tinha três peças. Nessa daqui ele tinha mais de 20. Isso proporciona muito mais segurança pra ele no drop. Não à toa, ele ganhou essa daqui. Conseguiu fazer ainda umas buildzinhas aqui pra subir no high. Quebrou o shield do Zado. E agora o Power Up vem por baixo. Pra também ajudar. Vem porque ela tá por cima. Aí já estão os dois na mesma box. Já era. Ganharam o drop. Você viu como que é fácil ganhar o drop? Se eles tivessem feito a mesma coisa que eles fizeram nessa partida, na primeira, eles tinham ganhado aquela também. Nessa mesma partida, eles vêm rotacionando aqui, ao lado da cidadela, Giovanni espota um cara bem aqui perto do litoral. E o Power Up vem aqui por baixo. Vamos ver se os dois têm visão do Speed The Prince. Power Up tem visão. Visão perfeita. Giovanni também tem visão. Ou seja, agora é 3, 2, 1. Atira. Agora, olha quanto tempo eles ficam esperando. Esperando, 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 esperando. Aqui, o Power Up tendo visão. Esperando, 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 esperando. Aí ele vira de costas, vê que você tá ali, builda e pronto. Você perdeu a oportunidade de fazer o pre-fight damage. Uma informação muito importante que eu passo pros meus alunos particulares é o seguinte. O bom é melhor do que o ótimo. Não fica esperando 10 séculos pra tentar acertar o tiro perfeito. Viu, cara? Os dois têm visão contra 3, 2, 1 e já começam a atirar. Porque se ele olha pra você, ele builda. E aí você perde a oportunidade. Agora, eles mesmo assim vão ganhar essa fight. E eles vão ganhar porque o Giovanni acertou uma balaça no Fury Pro, que era o duo do cara que tava ali. Ó, se liga. Mirou. Pláu. 137. Depois ela explode. Mais 55. Invalidou o duo do cara. O duo do cara não pode mais fazer nada. Se ele se expor por meio segundo, ele é downado. Então agora, o Power Amp tá aqui fightando com o Speed The Prince. O Giovanni não precisa ir lá finalizar o cara que tá downado. Ele pode só focar no Speed. Então, vem os dois focar em um. Quando abre, ó. Toma tiro dos dois. Agora o Speed tá com pouca vida. O Giovanni pula aqui por cima. E acerta um HS. Pronto. Agora é 2v1. Ridiculamente mais fácil de ganhar, não é mesmo? Ó lá. Agora o Fury Pro tá aqui, invalidado daquela escalibrizada. Ó lá. A vida dele. Ele vai ter que rushar com essa vida mesmo. Você acha que ele vai sobreviver? Claro que não. Agora, rapazes, olha só o mapa. Essa fight rolou na borda da primeira zona. E a segunda tá longe. Isso não tem muito problema, porque esse campeonato era muito low elo. E a primeira zona só dá um tique por segundo. Então tudo bem. Esse fight tá na borda. Só que se você for começar uma nova fight, você tem que finalizar ela rápido. E olha só o que vai acontecer. Eles encontram um outro duo. Esse outro duo decide rushar. E o Giovanni, que é ótimo com escalibre, mete outra balaça de escalibre no cara. E invalida o GG, Odeia e Valmir. Agora vocês estão na vantagem. Vocês estão naquela vantagem, mano. O que tem que acontecer agora? O Power Amp tem que botar pressão pro GG, Odeia e Valmir não conseguir bater cura. Enquanto o Giovanni se aproxima dos dois. Mas olha só o que vai acontecer. O Power Amp foca mais em buildar e não em dar tiro. Olha lá, ele fica buildando, buildando, buildando. E não tenta dar tiro. Chega o Pedrinho, eles fazem uma troca. Ele toma um susto. E ele fica paralisado aqui no low. Enquanto isso, o Giovanni que tava no high conseguiu também dar tag no Pedrinho. Ou seja, ele conseguiu dar muito dano no GG, Odeia e Valmir. E no Pedrinho. Eles estão na vantagem de vida. Olha só. O Giovanni tá com 140. O Power Amp tá com 110. Mas os outros dois, ó. O GG tava com 30 de vida, sei lá. E o Pedrinho agora tá com 60 de vida. Vocês têm que ser agressivos pra finalizar essa fight. Porque senão a fight não termina. Vocês vão deixar os seus oponentes se curarem. Eles vão voltar pra vida que eles tinham antes. E olha só o que acontece. Nada. Vocês não ganham a fight. Eles se curam. E eventualmente... Olha só o que vai acontecer. Ó, dois dois se curaram. Vocês decidem Guivar da fight. A zona começa a andar e engole todos vocês. O Giovanni vai primeiro. Vira de costas. E no que eles viram de costas pra mirar no high. Ele toma uma descalibrizada. E morre. Agora o Power Amp tá 2v1. Ele vai tentar o que ele pode. Mas a probabilidade é que ele morra. E é exatamente isso que vai acontecer. Agora, nada disso teria acontecido se no primeiro momento que vocês deram a primeira tag. Vocês tivessem rushado com mais agressividade. Vamos pra próxima partida. Olha só, rapaz. E lembra que eu tinha falado sobre drop visado na primeira partida. Na primeira e na segunda. Eles só tiveram que contestar o drop com um duo. Dessa vez, eles vão ter que contestar o drop com outros três duos. E aí, o que vai acontecer? Eles ficam reclusos aqui nessas casinhas que tem menos loot no geral do que o castelo aqui, por exemplo. Olha só o loot que eles vão ficar. Power Amp tá com uma Shotgun, broca, uma Uzi. Não tem cura reserva. Giovanni tá com uma Shotgun, uma R. Não tem full shield. Também não tem cura reserva. Contagem de material de cada um. Giovanni tem oito peças. Power Amp tem quatorze. Vocês estão bem pobres, né? Se vocês tiverem que vai estar com essas condições, vai ser bem mais difícil vocês ganharem. Ah lá, eles são rushados pelo Laut e o Seba. Vamos ver o loot deles. Laut tá com mais cura extra, mais mats. Seba também tá com mais cura extra e mais mats. E vocês ficam pobres em comparação, né? Aqui, primeiro encontro acontece com o Seba. O Power Amp desce. O Giovanni sobe. O Giovanni consegue meter uma rampinha, mas toma uma parede na cara. Power Amp tá aqui embaixo. Tenta escalar. Não consegue se segurar com um side jump simples. Ô Power Amp. Entrei na mecânica, meu bro. Giovanni vem tentando estar com o Seba, só que aí o Laut chega por trás. Ah, mata o Giovanni e agora é 2v1, né? Complicado. Vamos ver o que vai acontecer. O Power Amp chega pela lateral, consegue matar o Laut. Chega o Seba, eles vão fazer uma breve troca de olhares. Agora os dois estão em situação de igualdade, certo? Dudo Power Amp morreu, Dudo Seba também morreu. Mas, mas, é um drop visado. Olha quem tá chegando. O KNZ e o Pedri em God 2008. Ou seja, não é mais uma situação de igualdade. É um v1 enquanto tem um duo olhando e perto. O que que vai acontecer? O Power Amp 10 cento vai estar com o Seba. Deixa o Seba 1 de vida. Não consegue finalizar. O Seba com 21 de vida. Foge. E agora o Power Amp fica paralisado, porque tem um duo em volta dele. Fica paralisado, não tem mais play. Não pode fazer nada, tem que ficar parado aqui. Não tem play aqui. Agora o duo fica aqui bobeando em volta. Não consegue achar o Power Amp. O cara fica passeando. O Seba que tinha fugido volta pra pegar o card do amigo. Ignora o loot que tá no chão. Vai direto na build. Olha só o que vai acontecer. Quebra o Power Amp. E mata ele. Ai, complicou, né? Vamos ver a quarta partida e depois eu vou recapitular com vocês o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessas análises. Repara que nessa quarta partida eles conseguem o drop de graça. De graça. For free, mano. Ninguém caiu junto com eles. E olha o loot que eles conseguem acumular. Lutezinho brabo, viu? Isso que eles nem farmaram direito. Eles mal farmaram o castelo. Nem chegaram a subir aqui. Não pegaram nada. Mesmo assim eles já estão com o loot decente. Giovanni poderia melhorar um pouco, né? Mas o Power Amp conseguiu um loot bem brabo. Agora olha só o que acontece. Pela tela do Power Amp. Já viu os caras. Sai correndo. Ô Power Amp, você tá precisando de um óculos, irmão? Os caras tão na tua frente, meu irmão. Ele toma um pre-fight damage. Fecha aqui numa base. Começa a bater mini. O Giovanni tá aqui atrás pra ajudar e botar pressão. Enquanto isso, o cara chega. Power Amp edita na cara e consegue acertar um tiro. Contorna aqui pelo lado. Fazendo piece control. Dá 36 de dano. Fight boa. Fight boa. Consegue finalizar, né? Vem pelo lado botando pressão. O Giovanni vai botando pressão junto com ele. Power Amp tenta substituir parede. Consegue. E agora vai poder finalizar. Beleza. Conseguiram uma kill. Só que eles estão tomando third party. E o Power Amp tá buildando no lugar errado. Eles estão com problema aí de orientação, né, mano? Os caras tão passando na frente, vocês não veem. Vocês estão tomando tiro da direita, builda na esquerda. Aí é complicado, falta de experiência de treino. Ó só, vou botar em câmera lenta aqui, ó. Eles conseguem finalizar esse cara. Começa a tomar tiro da direita. Dá pra ver que os tiros estão vindo da direita e batendo na esquerda, certo? A parede da esquerda quebra, mas não é porque o tiro tá vindo daqui. Mesmo assim, o Power Amp vira pra parede que foi quebrada pra substituir ela. Olha só. Que isso, gente? O Giovanni até conseguiu olhar pro lado certo, mas não há tempo de proteger o Power Amp de tomar essas tags. Agora olha a vida deles. Muito fraca. O Giovanni vira de costas e vai tomar mais uma tagzinha. Olha a vida que eles estão. E olha agora quem que tá na vantagem. O third party. É sempre assim, cara. Tem dois duo fightando. Chega o third party fortão, o third party ganha, mano. Aconteceu isso na última partida e vai acontecer nessa daqui também. Eles estão numa situação de 2v1. Que se só tivessem eles aqui nessa hora, vocês conseguiram finalizar essa fight aqui tranquilo. Só que chega um third party muito mais forte do que todos os outros três. E agora é esses caras que estão na vantagem. Esses caras que nem participaram da fight. Tudo bem. Giovanni e o Power Amp conseguem bater aqui algumas curas. Conseguem recuperar um pouco da saúde deles. Mas eles estão trancados, olha só. Os caras estão trancados, não fazem nada. Então eles ficam aqui paradinho, engatinhando de um lado pro outro da box. Olha lá, parado, só recebendo, recebendo e recebendo. E eles não tentam contra-atacar. Olha lá, o Power Amp tá aqui parado, segurando parede. Chega uma espadona aqui na box do Giovanni, ele não faz nada. Toma a espadada. Isso aqui é medo excessivo. Vocês estão com muito, muito medo. Sendo que não precisava, cara. Vocês poderiam fightar aqui numa boa. Ou vocês poderiam guivar, sei lá, né. Não precisa ficar aqui também. Vocês podem só guivar pra lá, voltar pra cidade de vocês. Deixa esse cara aqui morrer pra esses dois caras. Sei lá, mano. Agora, ficar trancado assim, em boxezinha assim, ó. Pô, mano, você acha que o cara não tá te vendo? Ó, se o cara estivesse aqui, ele estaria te vendo ali, ó. Tudo transparente, tá vendo? Chega o Mark por cima. Começa a substituir piso. Já viu o Giovanni. Editou. Giovanni tá segurando o piso atrás do piso. Não pode. Tem que ter uma peça reserva. Tem que ter essa rampa daqui rotacionada pra proteger caso o cara pegue o piso. Se não tem, o que que acontece? O cara pega a peça e depois te dá um tiro. Giovanni tá com a metade da vida do Mark e mesmo assim tenta agressivar, olha só. Anda pra frente, reto nele e vai tomar um tiro na cara. 81 de dano. Agora o Giovanni tá com 1 de vida e o Mark nem tomou um beliscão ainda. Morreu. Power Amper até tenta chegar depois bem atrasado pra ajudar. Tom uma pareidada na cara e um piso de direito. Pronto, agora o Mark tá na vantagem de vida. Ele pode só finalizar tranquilamente. Finalizou. Isso daqui é falta de experiência em combate. Não tem o que dizer. Não foi problema de rotar e farmar. Não, vocês tinham loot. É problema de fight. Vocês têm que fightar mais no criativo. Vocês têm que fightar mais na arena. Vocês têm que ter mais experiência de combate, principalmente contra oponentes mais fortes. Pra vocês tomarem uns sarrafos e aprenderem algumas coisas sobre combate no Fortnite. Então galera, recapitulando aqui as coisas que a gente aprendeu sobre como ter consistência em campeonato. Primeiro de tudo, se tu não é bom em fight, não cai em drop visado. Tenta cair num drop mais solitário, ali sem nome, uma região de casas, sei lá. Não cai em drop visado se você não é bom de fight. Segundo, não cai no mesmo lugar que o seu duo. Cai em lugares separados, pra vocês conseguirem farmar baús diferentes e não ficar os dois pobres. Terceiro, coisa que é meio óbvia, ao invés de ficar farmando barril, farra uma árvore, farra uma cerca. Muito melhor. Não deixe o seu duo fightar com um duo sozinho. Tenta ajudar. Se você tiver uma fight 2v2 e brotar um third party, fecha em base. Não tenta fightar se tiver um third party por perto, que vocês vão ficar na desvantagem de vida em relação ao third party. E é claro, treina mais mecânica de combate, porque não adianta nada você ter todo o conhecimento teórico do mundo e não saber fightar. Galera, se vocês gostaram dessa análise de hoje e quiserem contribuir, não esquece de usar meu código na loja antes de comprar qualquer skin, bicareta, dancinha, passe de batalha, qualquer outra coisa. Vai me ajudar demais a continuar produzindo aqui pro YouTube e ajudando vocês a melhorar no jogo. Não esquece de passar aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.